Eu falei fuguê Sexo, sexo, sexo Sexo, sexo, sexo Sexo, 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 sexo Sexo, 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 sexo Sexo, sexo, sexo Vai queve rápido da franja Tá fazendo sexo, tá no né O Didi vai te comer fazendo septo Tá no né O miro má vai te comer Sex, sex, sei Ou sex, sex Sex, sex, sei Ou sex, sex Buki, 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 bukShech Eu falei fudê Vai ser que a bota é praia Tá fazendo sexo, tá não é? O Tim Tim vai te comer Fazendo sexo, tá não é? O menor vai te comer Sex, sex, gay-ho, sex, 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 gay-ho, sex, sex quê, 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 quê... Legenda por Sônia Ruberti